Música Está pronto? Amém? A paz do Senhor a todos, alunos discentes do nosso N1 2016 e 2017. Porque está sendo realizado no fim do ano e vamos estender, se Deus nos permitir, até o início do ano que vem. A maioria aqui é aluno, alguns estão aqui visitando. Nós abrimos essa oportunidade para as pessoas que não fazem, estão fazendo o curso, possam vir, conhecer um pouquinho e se interessarem, estarem aí formando a nova turma ou fazendo o nosso curso à distância. Eu quero aqui avisar vocês, alunos e não, que são dois módulos, eu sempre tenho explicado isso. A primeira apostila é mais as lições gerais da vida do cristão, independente de você ser membro, pastor, líder, obreiro ou não, isso é o que todo cristão deve ter com base para uma vida mais saudável. A segunda, porque como você vai ler a primeira e o seu conhecimento vai ser despertado, claro que você vai ter interesse em saber o que Deus tem com você, o que é obra de Deus, se você tem um chamado ou não. Então, sabendo disso, claro, o Espírito Santo falou, você faz o módulo 2, que vai falar a respeito de cargo, chamada, que cada um exerce, que é pastor, que é bispo, evangelista, tem o teste vocacional aqui para te ajudar a se autodescobrir, tem, e você no fim do curso vai diferenciar o que é um seguidor e o que é um discípulo. E o intuito é que no fim do curso você se descubra se você é um seguidor, se você é um discípulo e qual a sua área, porque a maioria dos problemas dos cristãos, principalmente, dentro da igreja, é a falta de conhecimento de si mesmo, não sabe o que é, não sabe para que Deus chamou, não tem ânimo, quando tem um ânimo, aplica de forma errada, e nesse nenhum é uma grande base para você ingressar bem, você tem uma grande chance de ter uma vida completa com Deus, claro, que isso depende de você também, é só fazer um curso, depende da sua dedicação em praticar o que está escrito aqui, e no fim das contas, você vai aglomerar o que você recebeu aqui e vai dar continuidade, não vai parar, vai manter, tentar manter tudo que você vai estar aprendendo nessa apostila. Eu queria aqui, antes da gente começar, já falei que a turma quase toda está aqui, só que eu queria apresentar algumas pessoas aqui que nos ajudam, a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, primeiro eu queria que o irmão Gabriel viesse aqui, à frente, e também a nossa irmã Bia, venham meu filho, vocês estão, estão assim meio tímidos, pode vir aqui do meu lado, meu Deus, Jesus ainda está fazendo a obra, tá? ela me ajuda com os textos, revisões, edições, etc., e o Gabriel trabalha com a parte da assistência técnica, edições, filmagens, áudio, não é isso? e, claro, temos outras pessoas que nos ajudam aqui com o ambiente, com a mesa, mas no curso, eles são as pessoas que estão aí por trás dos bastidores, porque ninguém faz obra de Deus sozinho, amém? Eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida deles, quem sabe em outra aula eles falam alguma coisa, né? take your seats. Então, igreja, e alunos N1, todos que estão aqui, independente de você estar com o livro ou não, o nosso material começa com textos introdutivos, umas noções básicas para se viver a vida cristã. e esses textos falam muito sobre formação de caráter, falam sobre obediência, submissão e outras coisas. Sem isso, não tem como nem ser filho de Deus, quanto mais um instrumento no reino de Deus. Nós temos que aprender esse caminho e o maior exemplo disso foi Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo em questão de obediência. tudo que ele passou que está escrito ao seu respeito, as profecias e os próprios evangelhos mostram como Jesus foi obediente. então, seria bom a gente começar falando um pouquinho sobre isso, né? Amém? Eu só queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Eu vou dar um texto exemplo só para a gente pegar a meada e o início da aula de hoje. capítulo 13 João capítulo 13 nós leremos alguns versículos formação e obediência. e obediência eu era criança bebendo água de torneira nunca morri eu vejo hoje o pessoal comprando água mineral Oh Jesus geração mole, né irmão? Água de mangueira banho na enxorrada isso aí é é um fato que nós estamos vivendo. Então você está aí com o livro aberto o capítulo 13 ele não está aqui na no livro de vocês nesse primeiro texto introdutivo aqui na questão de formação e obediência está vendo? Tem uma imagem dos se quiser mostrar aí Gabriel uma imagem do que imagem é essa aqui? É fácil, né? Hã? Hã? Ah, vocês estão vivos? Vocês estavam no fim dos dias de vida? Jesus 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 E a imagem é justamente João capítulo 13 mas ele não está comentado aqui talvez em outro lugar é claro mais à frente mas eu quero comentar ele para trazer algo diferente algo revelado amém? Capítulo 13 isso antes da festa da Páscoa deixa eu colocar aqui já bem claro a palavra O P D E C A Obediência A gente vai focar essa aula inaugural nessa palavra no livro está falando bem claro nós ouvimos sempre pessoas dizendo ah, eu tenho chamada a turma passada lembra disso aí eu nasci para liderar nasci para dar ordens e eu sou eu tenho mas mas quando você entra no contexto cristão a realidade é totalmente diferente o maior líder é o que mais serve não é o que mais manda é o que mais serve a visão de liderança no mundo é uma pessoa num lugar alto apontando o dedo e faz isso faz aquilo e a visão cristã é diferente a liderança cristã é aquela que executa que dá o exemplo por exemplo o que que são os ministros de Deus se não servos da igreja o que que é o bispo Fábio aqui se não um servo de vocês eu poderia estar em casa ainda está chovendo muito né assistindo uma televisão um 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 HD mais no áudio original em inglês com home theater e Deus me abençoaria abençoaria mas eu tenho que estar aqui servindo vocês e a vontade de Jesus é que vocês venham servir a outros isso é discipulado isso é o que Jesus nos mandou nos mandou fazer e nesse texto eu falo sobre o exemplo do garçom porque eu gosto muito dos garçons sem brincadeira às vezes a gente vai numa lanchonete num restaurante que tem esse serviço garçom garçonete eu acho muito lindo o ato deles servirem a outros eles ouvem reclamação reclamações eles ouvem sugestões eles pegam uma coisa pegam outra pra tentar dar o máximo de prazer e conforto da pessoa que está ali até falei toda vez que eu puder dar gorjeta a um garçom eu sempre vou dar porque é um trabalho muito lindo é um grande exemplo e no reino de Deus não vou explicar hoje a diferença entre reino de Deus reino dos céus reino de meu pai porque a gente tem muita coisa pra trabalhar aqui mas o que é interessante na questão da formação e obediência é porque essas duas coisas estão juntas não se forma um um cristão independente dele ser discípulo ou seguidor sem a obediência qualquer um tem google tem dicionário se você buscar lá obediência você vai ver o significado etimológico e não vai ter dúvida de entender o que é isso então Jesus ele era como garçom e ele tem um exemplo na bíblia sobre um funcionário de uma fazenda que estava trabalhando isso está em Lucas e ele diz quando o dono chegar o garçom vai vai olhar para o dono e o dono vai falar não você trabalhou o dia inteiro come aí bebe você depois eu como ele vai dizer isso não vai ele vai dizer eu vou comer eu vou beber depois come e beba você porque é sua obrigação servir quando Jesus está falando disso ele está falando o que é a vida cristã a vida cristã é colocar outros como prioridade é totalmente antagônico a visão secular mundana a visão secular egocêntrica foca para você mesmo para o seu sucesso para o seu bem estar para o seu bem condicionamento para as suas conquistas o cristianismo é totalmente diferente o cristianismo converge para o outro como o alvo principal se a gente não entender isso a gente não vai sentir a felicidade que há em Cristo muitos cristãos são doentes oprimidos dentro de uma denominação porque não descobrem uma formação de obedecer a outros e eu coloquei etimologia no livro está na página 5 ato ou efeito de formar-se isso é formação modo porque uma coisa se forma disposição ordenada e por último modo como se constitui um caráter uma mentalidade um processo de crescimento olha só vamos pegar essa definição número 2 aqui modo porque uma coisa se forma só que no caso nós estamos falando de pessoas então seria quem é o modo que a pessoa é formada então formação é o processo para se chegar a um resultado então se nós somos cristãos nós temos que ser formados primeiro e Deus vai formar nos formar para que nós cheguemos a ser cristãos e qual é o método ou modo resumido dentro da lição para se se formar um cristão a obediência uma obediência submissa então é como se aqui fosse você vou botar antes de Jesus tá então aqui tinha o eu o eu vamos dizer o eu pronto o eu te dominando quando você aceita Jesus você passa pela cruz você vai estar nesse processo de formação formação pela o então dá pra ler aí Gabriel pro pessoal de casa então você passa por esse processo até você ser formado até o processo ser concluído e tanto Deus como os outros olharem pra você e verem Deus no centro da sua vida entendeu é assim que se começa a vida cristã eu falei que o maior exemplo de obediência foi quem Jesus pegou aí então vamos lá João capítulo 13 era antes da páscoa uma das três principais festas que havia em Israel se preparando aí que a gente já vai ler ora antes da festa da páscoa sabendo Jesus que já era chegada a sua hora se você quiser marcar isso aí sua hora de passar deste mundo para o pai como havia amado os seus que estavam no mundo amou-os até ao fim e acabada a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que o traísse Jesus sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus você pode marcar isso aí saído de Deus e que ia para Deus pode marcar também que ia para Deus levantou-se da ceia tirou as vestes e tomando uma toalha singiu-se marca aí também tirou as vestes e marca tomando uma toalha depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singido aproximou-se pois de Simão Pedro que ele disse Senhor tu lava-me os pés a mim respondeu Jesus e disse ele o que eu faço não sabes tu agora mas tu saberás depois disse-lhe Pedro nunca me lavará os pés respondeu-lhe Jesus se eu te não lavar não tens parte comigo disse-lhe Simão Pedro Senhor não só os meus pés mas também as mãos e a cabeça disse-lhe Jesus aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés mas todo no mais todo está limpo ora vós está limpos mas não todos porque bem sabia ele quem o havia de trair por isso disse nem todos estáis limpos depois que lhes lavou os pés tomou as suas vestes e se assentou outra vez a mesa disse-lhes entendeis o que eu vos tenho feito vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns dois outros versículo 15 a gente fecha 16 porque eu vos dei exemplo para que como eu fiz façais vós também na verdade na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor e nenhum enviado maior do que aquele que o enviou ótimo então queridos prestem atenção o contexto é estava prestes a vir a festa da páscoa o que que era a festa da páscoa os judeus comemoravam todo ano em uma data específica do mês a sua libertação do Egito quando eles foram livres das mãos de faraó é o que está relatado no livro do êxodo e você vai ver lá no capítulo 12 você só marca precisa acompanhar só marca para você aprender direitinho a lição a gente está aqui para aprender como é uma sala de aula a gente tem liberdade para discorrer no capítulo 12 vai estar falando a instituição dessa festa foi a primeira vez que houve a páscoa comemorando a libertação de Israel do Egito e aí você sabe que eles tinham que pegar um cordeiro macho limpo sem mácula aspergiu sangue sobre os umbrais da sua casa porque o anjo da morte feria e não feriria onde houvesse o sangue claro isso aponta estava apontando para Jesus Cristo que seria sacrificado e quem tivesse o sangue dele sobre si o poder da morte o poder do pecado não teria poder de agir porque o antigo testamento são sombras e figuras do novo tudo que eles viveram escreveram foi para gente quando Jesus falou o que eu estou fazendo vocês não entendem agora entender depois isso é o que acontecia com os profetas no antigo testamento nem eles sabiam o que estavam escrevendo nem eles entendiam as visões que tinham por que? porque eles só estavam sendo instrumentos para nos ensinar hoje e a páscoa embora eles achavam que só estavam comemorando a libertação eles não sabiam que Deus estava falando que ia promover a maior das libertações porque irmão ser liberto de uma cadeia de uma nação de uma vida escravidão física não se compara a libertação da alma vocês sabem que a gente está ali semanalmente no sistema penitenciário de Brasília ali a gente prega já dirigimos alguns trabalhos lá igrejas pastores que foram separados para trabalhar naquele lugar a gente muito tempo fez isso acabou que a gente mais orienta a hora e eles ficam falando não vejo a hora de sair daqui e quem 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 a maioria conhece que a maioria sai para voltar e eu falo uma coisa eu falo muito isso eu falo que a maior prisão eu falei não é não é essa que vocês estão física eu falo assim para usar uma linguagem pedagógica eu falo a prisão está aqui entendeu então eu falo por que porque eles podem sair de um lugar físico mas satanás é um agente espiritual embora não seja onipresente é um ser espiritual que tem príncipes potestades legiões dominadores que atuam nesse firmamento eles estão sobre as regiões celestes nos continentes países trabalhando escravizando e se ele está dentro de uma pessoa que no caso seria um demônio aonde essa pessoa for o demônio vai estar dentro dela influenciando a sua personalidade para que ela seja destruída então eu falo para eles a maior libertação é espiritual é de você entregar sua vida a Cristo e deixar que o poder de Deus quebre todas as cadeias que te prendem e eu falo você está triste aqui pois se você sair for para um palácio você vai continuar triste do jeito que você está aqui onde você for você vai continuar porque a paz não depende do lugar onde você está é um estado de espírito e nós sabemos que tem um príncipe da paz né que se chama Jesus então esse acontecimento estava apontando para o verdadeiro acontecimento a bíblia chama de tipo e antítipo por exemplo a festa da páscoa durante todo o antigo testamento tipo apontando para algo superior essa páscoa aqui de João 13 antítipo ou seja cumprimento não vai dar nenhum glória por causa disso rapaz eu senti um arrepio aqui na espina na hora que eu falei disso alavaxere mantequese urebantuvia João 13 é o cumprimento porque ou seja Jesus está dizendo não vai ter cordeiro para morrer vai ser diferente nada de caçar cordeiro limpar não não pão e vinho aleluia é como se eles perguntassem por que não e Jesus não podia explicar mas se pudesse só porque o cordeiro está aqui é ele que vai ser sacrificado hoje ou amanhã apesar de que Jesus falou isso várias vezes mas eles não entendiam não estavam preparados tem coisa na nossa vida que Deus não fala porque não estamos preparados ou ele não permite o entendimento porque você não está preparado mas Deus está falando vai chegar um momento que você vai entender muitas muitas coisas que estão acontecendo na sua vida porque todo aquele que é chamado de Deus começa obedecendo por fé é lindo isso ele não sabe o porquê mas por fé ele vai ele obedece sem saber o que vai dar mas chega um momento que Deus explica tudo fala tudinho e isso isso traz um gozo na alma um regozijo eles iam vivenciar isso quando o Espírito Santo fosse derramado mas falando para a obediência Jesus sempre foi Deus eu gosto muito de falar isso porque muitas pessoas tem dificuldade de entender isso Jesus não nasceu aparentemente há mais de dois mil anos atrás através de Maria aquilo que nasceu só foi o corpo o Cristo a essência que veio no corpo sempre existiu sempre foi Deus então não podemos dizer Maria mãe de Deus porque como é que uma criatura vai ser mãe do Criador Lucas capítulo primeiro capítulo dois nós vemos isso e ela mesmo fala ela mesmo se declara como criatura como que entendeu o que aconteceu então o Deus que sempre existiu em um momento da história ele possui um corpo foi isso que aconteceu e ele fala isso por quê porque a verdadeira Páscoa estava prestes a acontecer ele a sacrificar pela humanidade e acabando a ceia ele já sabendo tudo o que ia acontecer com ele ele diz bem claro sabendo que o pai tinha depositado tudo nas suas mãos toda a responsabilidade da redenção dos homens da minha salvação da sua salvação daqueles do passado dos que hão de vir até o último crente que vai ser salvo da lista o pai colocou nas mãos dele agora eu pergunto se Jesus não fosse obediente o pai confiaria tamanha responsabilidade a ele como Cristo é o exemplo Deus espera que que nós possamos estar aptos para que ele possa depositar coisas nas nossas mãos e ele não venha se arrepender Jesus poderia pecar sim ou não quem acha que sim levanta a mão quem acha que não levanta a mão isso pode ser sincero de estar aqui para aprender uma pessoa quem mais que acha que não eu falo que Deus tem alma e muita gente fica achando que eu sou louco e eu provo na bíblia o tema da campanha da multiplicação Levíticos não sei se é capítulo 19 se você lê o contexto Deus está falando bem claro que ele tem alma Hebreus também diz o justo viverá pela fé se ele recuar a mim é o que minha carne meu espírito minha alma o que que é alma alma é a personalidade é o psique é o ser em si o centro das emoções então igreja não existe trindade esquece esse esse termo que você ouviu até eu muitos anos atrás quando estudei aprendi isso trindade mas não existe trindade porque trindade dá uma noção que são três deuses Deus pai Deus filho e Deus Espírito Santo e nunca existiu isso Deus é um só é um ser espiritual com três personalidades coisa de doido né a personalidade do pai a personalidade do filho e a personalidade do Espírito Santo como eu vou mostrar isso é um seios amém e amém Legenda Adriana Zanotto